O que fazer urgentemente é reaparelhar as nossas forças armadas. A luz amarela já acendeu algumas vezes. E nós temos certeza hoje que nós não temos forças armadas à altura da estatura estratégica do Brasil. O que aconteceu lá com o Equador, de ter membros das Farc dentro do seu território, isso não acontece no Brasil. Não existe guerrilha das Farc dentro da Amazônia. Não, isso não existe. Eu estive em Tabatinga ontem e como aconteceram algumas denúncias aí no jornal que a Colômbia teria nos informado sobre presença das Farc, eu aproveitei e perguntei para oficiais de alto nível do exército colombiano que foram prestigiar a minha visita a Tabatinga, estiveram lá comigo no batalhão de infantaria de selva em Tabatinga, eu perguntei, escuta, vocês têm alguma notícia das Farc no território brasileiro? Nome, General. Não temos nada. O senhor tem dito que não. Não, mas, General, mas voltando à sua frase anterior, que é muito séria, muito grave. Quer dizer, as Forças Armadas não estão à altura de responder estrategicamente as necessidades do país. Nós estamos sendo sucateados há pelo menos duas décadas. Agora, quanto custa isso? E não dá mais para adiar o reaparelhamento. Não, General, quanto custa? E já há uma consciência, General, nisso? Uma consciência? Eu acho que existe. Os políticos, o Ministério da Defesa, o senhor tem dito isso para o ministro, por exemplo? O Ministério da Defesa, o próprio ministro tem pleiteado isso, e já falou isso várias vezes. E as minhas esperanças se renovaram quando eu ouvi, eu estive presente no almoço dos oficiais generais com o presidente da República, que acontece anualmente. E nesse almoço, o presidente disse que era inadmissível um país da estatura estratégica do Brasil ter Forças Armadas mal equipadas e mal pagas. Então, as minhas esperanças se reacenderam quando ele disse, algumas semanas atrás, que nesse país todos podem mentir, menos ele. Houve alguma ação prática? Eu acho que há ações que estão acontecendo em nível de Ministério da Defesa. O ministro Jobim fez algumas viagens agora, buscando transferência de tecnologia, comprar equipamentos que representem não só uma compra de material, mas que a gente possa incrementar a nossa indústria de defesa. Há uma predisposição para isso. Mas o que é importante é que isso não pode mais ser adiado. Isso tem que acontecer a curto prazo. General, insisto no custo dessa operação, porque nós estamos acompanhando o orçamento dos estados principais da federação, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que despejam grande parte dos seus recursos na área de segurança pública. Uma parte desse dinheiro não deveria estar sendo investida justamente lá na Amazônia para evitar que o fuzil chegue na mão do traficante na favela do Rio de Janeiro? É, o que eu tenho pleiteado em relação à Amazônia é que uma coisa é um dispositivo para fazer dissuasão a nível militar, que nós precisamos reaparelhar, até porque é imprudente imaginar que nós não tenhamos que respaldar decisões políticas à medida que o Brasil for adquirindo o nível de uma potência de médio porte, nós vamos tomar decisões políticas que têm que ser respaldadas por um poder militar compatível. Até para ser moderador, eu tenho que ter um poder de dissuasão compatível. A presença também, né? A presença e a dissuasão, né? Hoje, a minha grande garantia é que eu tenho, sabidamente, o melhor combatente de selva do mundo. Essa é a minha grande garantia hoje, porque eu tenho um fuzil com 43 anos de uso. Eu tenho equipamentos que deixam a desejar. Eu tenho equipamentos que deixam a desejar.